Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noy. E meu amigo DJ Clay 2, somos o canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ar dessa graça nesta bagaça deste canal. O objetivo desse vídeo é mostrar aqui passo a passo a jornada pra pegar essa belezura aí que está de volta sim. A simulador de dormência, uma das armas mais cobiçadas no Destiny 1, depois da Galahorn, é claro, Galahorn é Galahorn, é incomparável. Mas ela está de volta em Destiny 2. O objetivo desse vídeo é mostrar passo a passo como adquirir essa belezura aí, numa jornada que vai tomar bastante do seu tempo aí, mas isso não é novidade, seja em Destiny 1, seja em Destiny 2. Assim que vocês concluem a campanha da Mente Bélica, segundo a expansão de Destiny 2, vai liberar essa jornada aqui, chamada Recuperação de Dados. Ao finalizar as primeiras missões a gente ganha um canhão de mão, com a estética aí do Rasputin, chamado Isselo HC versão 1.0.1. Essa arma vai ser importante pro decorrer da jornada, já que ela vai precisar ser equipada daqui pra frente, nas próximas etapas. Já na etapa seguinte, ela precisa ser equipada, como vocês estão vendo aí, e essa etapa consiste em matar inimigos da colmeia e cabais com tiros precisos, até alcançar a porcentagem exigida aí pra avançar pra próxima etapa. Eu fiquei matando os cabais nessa região aqui, próximo a Ana Bray, e colmeia aqui também bem próximo, onde tem ali o setor perdido, à esquerda, de onde fica a Ana Bray. Bom, isso nos leva à próxima etapa da jornada, que se chama Abate de Rasputin, que você tem que derrotar inimigos poderosos, ou seja, inimigos com vida amarela. Isso você pode fazer com facilidade em eventos públicos, principalmente se você ativar o modo heróico deles, em que vai sempre aparecer muitos inimigos de vida amarela, como por exemplo, no evento da extração de éter, reabastecimento de éter, ou mesmo os eventos que aparecem em Marte. Acionando o modo heróico, vocês conseguem, em dois ou três eventos no máximo, completar essa etapa. Não esqueçam de deixar o canhão de mão e selo sempre equipado. Bom galera, e a próxima etapa da jornada consiste no seguinte, é necessário realizar cinco assaltos heróicos, claro que com o canhão de mão e selo equipado. Aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar o seguinte, eu acredito que esse bug já tenha sido corrigido, muita gente estava sofrendo com esse problema, saiu uma atualização hoje, dia 15 de maio de 2018. Mas, caso não tenha sido resolvido, é importante que vocês observem na hora de selecionar o assalto heróico, que apareça ali, lista de assaltos heróicos e não o nome do assalto. Se aparecer o nome do assalto, cancela e faz novamente, senão não vai contar como assalto heróico. Acho que a atualização já corrigiu isso, mas nunca é demais certificar aí para não fazer um assalto heróico, que se a galera tiver ainda com a luz baixa, com o poder baixo, é bem complicado, é um esforço inútil, né? Em algumas das vezes muita gente sofreu com isso, mas eu acho que a Band já deve ter resolvido a essa altura em que eu estou gravando esse vídeo. A próxima etapa dessa jornada talvez seja a mais longa e mais complicada de se fazer, talvez não, com certeza é. Você vai precisar completar 3 ondas de protocolo de agravamento e acessar 15 nódulos de dormência. A respeito dessas ondas do protocolo de agravamento, muita gente ainda está com poder baixo, assim como eu. E não precisa completar ondas seguidas, é necessário apenas completar 3 ondas, mesmo que seja a primeira onda. Você faz a primeira onda completa, lá que tem o boss ogro nessa semana, depois você faz a onda 1 novamente e uma terceira vez, completando aí essa etapa da jornada. É claro que se você tiver com poder alto, pode fazer aí o protocolo de agravamento e sobreviver a pelo menos 3 das 7 ondas no total. Sobreviver não, né? Matar o boss antes do tempo acabar. Antes de explicar sobre os nódulos de dormência, vou voltar lá na etapa da jornada em que a gente recebeu o canho de mão ísselo e mostrar uma outra jornada que aparece aqui que nada mais faz do que explicar como a gente vai fazer gerar os itens raros chamados frequência de sobreposição. Cada um desses itens vai estar conectado a um determinado nódulo de dormência espalhados por Marte, cada um com suas coordenadas para que você possa encontrá-los. Nas etapas dessa jornada, que serve como tutorial, você vai coletar as chamadas hastes ressoantes, fazendo patrulhas ou mesmo setores perdidos. No primeiro momento, eles vão nos apresentar o item comum chamado haste ressoante, até nos explicar passo a passo como, a partir de 4 hastes ressoantes, criar o item raro chamado frequência de sobreposição, que vai interagir lá com seu respectivo nódulo de dormência. Para avançar na jornada, são 15 nódulos necessários, são 40 no total, espalhados por Marte, e eu vou mostrar aqui como localizar, para que vocês interpretem as charadas, que não são nada difíceis para você resolver. E se for o caso, depois a gente faz um vídeo mostrando a localização de todos os 40 nódulos de dormência espalhados por Marte. Repare aí no gameplay de fundo, capturado pelo DJ Clay 2, aliás, boa parte do gameplay foi capturado por ele, pois eu ainda não peguei simulador de dormência, que na descrição da frequência de sobreposição, já vem as coordenadas para você encontrar aí o seu nódulo de dormência correspondente. Como aqui nesse caso, em que estava escrito ali, que ela se encontrava no laboratório de Rasputin. Em outro caso aqui, eu vou mostrar mais uma frequência de sobreposição, mostrando as coordenadas aí, de onde se encontra o nódulo de dormência. Reparem no que diz aí. Dínamo, que é o local, abordagem, arco. Geralmente a primeira informação se refere ao local. Ó, abordagem de dínamo. Tá bem claro ali nas coordenadas. Aí você começa a ouvir essa música aí, característica. E fica a tela meio embaçada, com uma coloração diferente. É um indício que você está chegando perto do nódulo correspondente àquela determinada frequência de sobreposição. Você está vendo o arco aqui, ao qual se refere esse formado pelas montanhas. E aqui vocês têm o nódulo de dormência. Só lembrando que serão necessários 15 desses, para vocês avançarem para a próxima etapa da jornada. A última etapa, que nada mais é do que refazer a missão chamada Vontade de Milhares, que é onde você enfrenta ali o deus da colmeia, o deus verme, né? Chamado Sol. Finalizando essa missão, é só retornar a Ana Bray para receber a merecida recompensa, que é simulador de dormência. Volto a dizer, boa parte das capturas aí foram feitas pelo DJ Clay 2, meu parceiro de canal. Algumas fui eu que fiz, que eu queria dar algumas informações extras. Então meus agradecimentos vão a ele aí, pela sua preciosa contribuição aí com as capturas em vídeo. De uma jornada que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas até agora, mesmo depois de ter editado o vídeo, fica mais fácil. Não só para mim, mas para os inscritos completarem essa grande e extensa jornada aí, mas que tem uma ótima recompensa. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tivesse sido útil, não deixe de dar um like aí, compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixe de se inscrever no canal no Bons, os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. Se tiverem gostado do vídeo, quantas vezes for que você faça. Se tiverem gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.